Com o nome é garganta, peso na bota Eu passo e cê olha e foca meu mantra Faço apostas, vivo de histórias Mais um dia de luta, noite de glória Brinde às vitórias Tô me sentindo em casa O DJ conhece o som, ele toca Copos cheios na mesa, gente vazia Sigo tão fria pra essas ideias Quantos amigos dentro de aspas na mesma festa Mas cê me ganhou no olhar Não tive como evitar Eu faço cê querer mais Ninguém me conhece tão bem Eu faço cê pedir mais É que você me conhece tão bem É que você me conhece tão bem Já passa das duas, eu aqui ainda Isso tá fazendo parte da rotina Com o copo na mão eu procuro a saída Não posso, eu regresso, despeço Te peço pra me ligar Você sabe que ninguém pode desconfiar E é melhor Tudo ficar em segredo Minha voz te afasta do medo E te faz lembrar De mim Você me ganhou no olhar Não tive como evitar Mas é melhor deixar assim Eu faço cê querer mais Eu faço cê querer mais Ninguém me conhece tão bem Eu faço cê pedir mais É que você me conhece tão bem 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 É que você me conhece tão bem